Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje é mais uma maquiagem pras makes aí de final do ano, pras festas de final do ano. Você pode usar no ano novo, no Natal, mas essa make aqui eu usaria no ano novo, sabe? Que é fresh. Eu tenho a ideia que Natal é um make mais pesada na minha cabeça e ano novo é um make mais fresh. Você também? Já me comenta aqui, deixa o seu primeiro comentário. Lembrando que estamos tendo também várias makes lá no meu Instagram, makes diferentes daqui do YouTube. Não são makes repetidas, então já vai lá e vê todas as makes porque tá babado. Hoje a make vai ser só com frutos baratinhos, o outro foi só com Ruby Rose e hoje é só com baratinhos. Então, bora lá começar esse vídeo maravilhoso. Vou pedir pra você deixar muito like aí pra mim se você tá gostando das makes de final do ano. Deixar muito like aí pra mim. Se você é novo ou novo por aqui, já vai se inscrevendo se você gosta do mundo de make. Muita make, esse é o canal certo pra você. E também já peço pra você me acompanhar lá pelo Instagram pra gente ficar mais juntinhas, mais perto. E também eu mostro mais meu dia a dia, o que eu tô fazendo, converso com vocês. Tem muitos vídeos diferentes daqui do YouTube, às vezes o que vai lá não entra aqui e vice-versa. E bora lá pro vídeo. Hoje é uma make mais fresh e, olha, a make vai ser linda. Minha pele já tá hidratadinha e bora pro primer. Hoje eu vou usar o primer Soft Primer Balm da Louis Ansi. O primer, ele é assim, ó, ele parece um creminho. E eu tenho bastante poros, né, dilatados, ainda mais no calor. Então, pra mim, é necessário esse tipo de primer. Então eu venho aplicando sem excesso. E eu já vejo o resultado na hora. Passo na testa também, onde eu tenho o poro dilatado, sabe? Olha aqui como meus poros estão dilatados. Agora eu venho aplicando, ó. E na hora... Cadê o primer da bonita? Errou! Os poros, né, o primer tá aqui. É muito importante falar pra vocês que a cada passo da maquiagem, né, aplicou o primer, espera assentar no rosto, espera uns minutinhos pra aplicar a base, mesmo assim, depois o corretivo e assim vai. A base escolhida de hoje foi a Luxury da Face Beautiful, a minha na cor 4. E eu quero uma pele mais leve, mais glow. Então, por isso que eu estou vindo com essa base. Já tem vídeo dela aqui no canal com outros produtos da linha da Luxury, da Face Beautiful. Então eu vim aplicando. Pra aplicação eu vim com o pincel da MACLAM P05. Eu não vou vim com a esponja, porque senão vai sugar toda a base, porque ela é bem fluida. Ela é uma base mais levinha, sabe? De corretivo eu vim usando da My Life, o meu na cor 2. E venho aplicando, ó, só aqui na entradinha. Pra vir aplicando o corretivo eu vim com o pincel, porque eu quero mais a cobertura dele. O pincel que eu vou usar é o da RUTEC NYX 402, ó. Então eu vou dando batidinhas, ó. Só na parte da olheira. Pra gente não perder essa cobertura. Trago aqui pra cima, porque aqui a gente também tem olheira. E olha como já dá uma iluminada, né? Muito bonito. Mas ainda consigo ver minhas manchinhas. É uma pele mais leve, né? Agora a gente vai devolver, né, a sombra do nosso rosto, porque tá chapado. E como é uma pele mais glow, eu escolhi usar o stick, o contorno, né, facial da Tracto, o meu na cor 3. Pra aplicar ele eu vou vim com o pincel F05 da Ruby Rose. Então eu pego aqui, ó. Não faço marcação, porque se secar já era. Eu acho mais fácil trabalhar assim, pegar aqui, ó, com o pincel. Você pode tirar um pouco assim, ó, no dorso da sua mão. E venho aplicando na parte do contorno. Eu gosto de subir, ó, já pras têmporas. E vindo assim, ó, pra raiz do cabelo, na testa. Pra mim faz toda a diferença, ó, passar aqui. O que já vou fazer também. Com o mesmo pincel, ó, eu já vou puxando aqui, ó. Como se fosse um ensumadinho, ó, e trazendo pra fora. Com o contorno, bem de levinho. Passo aqui também, ó, contornando a mandíbula. Olha a diferença de um rosto contornado e o outro não. E esse aqui da Tracta, ele é muito fácil de trabalhar. Ele se esfuma muito, muito, muito bem. Vou vir fazendo o contorninho do nariz, com o pincel mais pequenininho. Tiro o excesso, ó, de produto. Vou puxando já aqui da raiz da sobrancelha. E vou fazendo um traço reto. Pego o pincel mais de esfumar. E venho esfumando. Eu só queria marcar o nariz. Rosto contornado. E de blush eu vim usando o meu amorzão. Que é o blush da linha Fuse Mood, o Cream Blush. O meu na cor B130. Pra aplicação, eu vou usar o pincel da Belly Angel C013. Que é um pincel chanfrado. E esse produto aqui, ó, eu tenho que vir fazendo assim, ó. Movimentos circulares pra tirar o produto daqui de dentro. E ele tem um cheirinho tão gostoso. Eu já recebi várias mensagens lá no meu Instagram de algumas meninas que falaram que não gostou dele, porque não pigmenta. Então a forma que eu gosto de usar ele, de pegar ele, é com o pincel e fazendo movimentos circulares assim, ó. Porque ele sai no pincel, tá vendo? E na hora que eu passo assim, ó, ele também sai. Então ele é uma cor mais clarinha, né, tem quatro cores no total desse produto aqui. Mas ele é um produto que sai, tá vendo? E ele é uma cor linda, de rosa com dourado. Ele tem umas partículazinhas bem fininhas de brilho. E eu vi que esse produto aqui tá sendo muito difícil de ser encontrado. Então peguei e vou vir aplicando ele. Fazendo mais pra cá, ó. E ele já vem dando um glow tão lindo. Ele não é um produto que pigmenta de primeira, sim. Essa aqui, ó, segunda camadinha. E agora sim, entregou, tá vendo? A cor, o brilho. Aí eu pego mais. E aplico do outro ladinho. Aqui é usando uma camadinha dele. Pego mais. E venho com a segunda camadinha dele. Que aí sim, ó, a cor vem com tudo. E olha o glow desse produto. Eu acho ele tão lindo. Bom, eu vou vir com o iluminador solto. Então antes, eu preciso vir com uma bruma. E a bruma que eu vou usar é a bruma fixadora da Lyrics. Que vem de lá na Angel de Make. É muito baratinha. Essa bruma é muito boa. Tem um cheirinho de camomila tão gostoso. Agora eu deixo ela secar no rosto. Mas não deixo secar totalmente, tá? Enquanto isso que a bruma vai secando. Eu venho tirando, ó, o excesso de base. Corretivo da sobrancelha. De iluminador. Eu vou usar o Solk Lute da Mahave. O meu é na cor? Champanhe. Pra aplicar, eu vim com o pincel da Macrylan P07. Peguei um pouquinho. E vou vir aplicando. E é uma pele glow, né? Olha que lindo. E aí eu venho esfumando, tá vendo? Com o pincel, que ele vai se esfumando. E olha que lindo. Esse iluminador é pra separar, né? Olha a diferença. Sem iluminador, com iluminador. E é um pouquinho que pega... Olha isso. Ele é muito lindo. Aí eu vou, ó, pulindo ele. Esfumando ele, pra não ficar marcado. Pego o restinho dele, passo um pouquinho na pontinha do nariz, no centro da testa, aqui e no queixo. A pele tá muito bonita, bem glow. E agora a gente vai vir selando ela. Pra selar, eu vou vim com o pó Vegan Beauty da Miss Larry. O meu na cor 2. Pego uma esponjinha e venho tirando toda a cúmula que ficou de base, corretivo. Vou vim com o pincelzinho da Shiglan. Pego o pózinho assim e eu só vou selar na área do corretivo. Só nessa área aqui, ó. Tá vendo? O narizinho aqui, que é bem importante. E é isso. Ah, outra área também, só um pouquinho assim, ó, no centro da testa. E é isso aí, porque é uma pele glow, né? Aí eu venho com o pincel da Seven Colors Y24. E só venho tirando o excesso que ficou, ó, de pó. Numa esfumadinha assim, ó. Pra não ficar marcado. Foi tão pouquinho pó. E esse pincel aqui, ele é muito bom, porque ele não arranha a pele. Olha essa pele de milhões. Agora eu volto com mais bruma. Pra tirar o efeito do pó que a gente passou. Só quatro, assim, tá ótimo. Na sobrancelha eu não vou preencher ela. Eu só vou vir aplicando esse gel aqui, ó. Da Miss Larry, Tote Me. Então eu pego ele assim, ó. Tiro o excesso. E coloco ela um pouquinho pra cima, assim, penteadinha. Bem pouquinho, sabe? Só pra ela ficar no lugar. Se você quiser preencher, pode preencher. Mas eu não tô sentindo necessidade. Agora a gente vai pros olhos. É uma coisa bem fácil, bem bonita. Eu vou vir usando esse lápis aqui da Fenza na cor marrom. Eu vou puxar meu olho e vou dar uma marcadinha na raiz, assim, ó, dos cílios. Pego um pincelzinho pequenininho. Esse aqui da Seven Colors. E só venho e sumando. Porque eu só quero dar uma impressão que os cílios é mais cheio. Não é pra fazer delineadinho. É só pra ficar aqui mesmo, tá vendo? Olha a diferença que já tá de um olho pro outro. Caraca. Eu vou pegar esse iluminador Luxury da Face Beautiful na cor 3. Tenho o pincel da Macrylan B902. Pego o iluminador. E venho soltando no olho, ó. Até aqui em cima. Por cima do delineado. E vocês lembram que a gente aplicou um pouquinho de contorno aqui, né? Então já vai ter um contorninho ali bem disfarçado. Mas vai ter, ó. Trago aqui, ó. Aplico aqui, ó, também. Se você quiser, você pode vir marcando mais um pouquinho assim, ó. Bem rente mesmo aos cílios. E dá uma esfumadinha. E o nosso olho está prontíssimo. Uma pele glow, um olho glow, bem fresh. E olha a diferença que dá de um olho pro outro. Bonito! Vou pegar o lápis e vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Pra dar a impressão que ele é mais gateadinho o olho, sabe? Tipo um Foxy Eyes, ó. E olha como muda, gente! Tô apaixonada! Agora eu vou fazer no outro olho e já volto. Dois mil anos depois. Olhos finalizados e o tanto que eu amei esses olhos, gente. Olha! De máscara eu vou usar a Mega Volume da City Girls. E eu vou aplicar bastante máscara porque eu só vou usar máscara. Eu coloco o espelho aqui embaixo, ó. Pra ver bem a raiz dos cílios. Passo aqui embaixo também. Eu estou apaixonadíssima por essa make. Bem pertinho pra vocês verem. Olha os brilhos, gente! Que coisa mais linda! E é muito legal você aplicar pra cima, né? O iluminador. Porque você me olhando de frente, você consegue ver os brilhozinhos. Tá vendo, ó? Ainda mais pra quem tem pálpebra gordinha. Meu olho é um pouquinho gordinho, vocês virem aqui, ó. Mas aí, ó. Eu vou me mexendo, ó. E o brilho vai aparecendo, tá vendo? Hum! Ó o Foxy Eyes. E por mais que eu não selei a pele toda, a base é mais sequinha. E eu não tô sentindo grudando. Não tô me sentindo incomodada. Vou pegar o lápis. Só pra fazer um detalhezinho aqui, ó. Nos cílios. Pegar o pincelzinho e dar uma esfumadinha. Bem de leve mesmo. E agora vem o Tchan da Make, que é o batonzão vermelho. Eu escolhi esse batom aqui da Ruby Rose, o Fuse. Esse aqui é na cor 374. Ele tem a parte metálica e a parte centametálica, né? Mate. Eu adoro a metálica, mas hoje eu vou usar a não metálica. Eu adoro esse batom da Ruby Rose. E eu gosto de batom vermelho fechado. Você pode aplicar qualquer cor de batom, tá? Eu aplico no centro, faço assim. Uma coisa muito legal. Você fazer o esboço. Pegar um pincelzinho assim, ó. De boca. Esse aqui é da Belle Angel. O D001, ó. Que tem essa parte e essa parte. Pego um pouquinho de batom. E venho fazendo o desenho da boca. E aqui está uma make belíssima. Eu estou me achando belíssima. Acho que é uma make que valoriza, sabe? Ai, gente. Que make linda. Para vocês verem os detalhes da make. Espero muito, muito, muito que estejam gostando das makes. Não esqueçam de ir lá no Instagram para ver as outras makes diferentes daqui do YouTube. Quero muito saber a sua opinião e qual foi a sua favorita até agora. Vai me comentando aí. Me comente se você usaria ou não essa make. E se você vai se inspirar em alguma make que eu fiz para passar aí as festas. Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima make. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!